Qual é o Brasil? E talvez um nível da realidade de presencia e abordagem de sal. E talvez os perissões. Não só não pode mais ficar, mas porque a 12 pessoas não é mais espetacular. Eles não estão ali para depender do nome de vocês e de decisões de presença de todos os estados. Muita sociedade para estar aqui no site, na parte, tudo certo para que todos os dias, que eles não conseguem o que querem fazer em ser pessoas. Rocha? A hora da arrucipe que eu pesquisar barra, porque se expressa tor도 soante a segunda parte da Arran gente que é uma espécie com Augusta north da Arranati ela era appeared afё suspended o cinza mas precisava 23 a casa da Arizona serashijo mas o at Marketter a BAR body e lucha diambucada da Supermarket e esse a festa emasanto caso adora que a Objeto ou a em a ser uma pessoa que não sabe o que é mais possível. Então, eles são muito brincais, e eles não acabam a fazer isso, mas não é necessário que não se faça. Mas é verdade, não é necessário. E isso é possível. Nós vamos ter um plano de um plano de um para a gente, que não é assim, de dentro, porque é uma coisa que não é uma coisa que não é, e é uma coisa que não é uma coisa que não é essa questão, é uma coisa que não é uma coisa que não é, é uma coisa que não é essa coisa. Ah, é isso que é isso que você tem, teremos que isso é possível. a única história da sua língua são poucas, mas também o que já tem o negócio que o mais não tem que ser por isso não é exigente, mas também este é o que eu tenho, é a mesma coisa que isso é o que eu tenho, e eu tenho que ser mais mais fácil, é só um dia, mas eu tenho que ser mais fácil, porque o que eu tenho a dizer é que eu tenho que ter a gente que o seu cliente, eu não tenho que ter uma coisa com o mesmo, que eu tenho que passar, mas eu tenho que ser mais fácil, mas eu tenho que ter muito tempo, Então passamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o nosso livro é de pequenos e franceses, a fase dos anos de graça. O mais não se lembra muito a cada um, a superfazer, o que a gente usa a caixa, você ainda não consegue falar com o que você é da uma vez que você vai fazer, mas deixa eu estar dizendo como é que você vai estar aqui, se for é, você vai ser bem confuso, você vai ficar em casa ou um cara podem ser a rua, mas acho que tem um problema muito rápido. O caro é 20, você vai mesmo com esse lugar, o bairro da rede, E aí A vida só fica ali a cidade, mas só vai ser um port�antes d'acorbyário, que, em vez de, me abriram, eu vou botar ele aí dentro de a princesa e dina vitória, que é a cidade de um país que vai ter feito isso, porque é o que você tem que fazer isso aqui. Então, o que é que você tem que fazer isso aqui, a gente não pode fazer isso. Mas o que você tem de ver se temos que fazer isso aqui, e eu vou fazer o que é a gente que vai acontecer, quando eu tenho de ver se é aí, mas tem que terminar o que eu tenho de ver se acabar. Agora o lançamento de paz foi para o primeiro livro que se faz desde o primeiro livro do Lato, No meu nome foi pesado na leitura, No meu nome foi pesado durante o ano, Eu vou dizer o livro que era o livro que nós Mis-v Diassão, Manda Mosaquina, É o livro que eu tinha e o livro que eu tinha. Eu não sei, Eu não sei, Eu não sei o livro que eu tinha na nossa metação, Eu não me sou, Eu não sei o livro que eu tinha na minha vida, a ver que ele deixou de pagar. E a base do que ele escreveu, é só para a senhora. E como eu tenho que fazer agora, que ela fez uma das sérias importantes. E se você for aí, mas não é o péssimo de eu depois de estar aqui. Para o próximo eu vou do nada, com o talento que está на estroce, é que o professor disse que ele foi a primeira 때 porque ele tem sido um bom tempo, mas o seu tempo é simples, o que você se diria da vida, que o seu dinheiro de fazer o seu ambiente não tem mais nada a ver. Ele imagina essa é a sua informação, que é uma coisa que ele tem mais nada a ver, E aí E aí E aí E aí E aí E aí